No episódio anterior de The Journey rumo ao Estrelato, nós vimos que o Alex Hunter jogou a sua primeira final, onde no caso foi a final da pré-temporada contra o Chelsea. O Alex Hunter jogou muito bem e foi um dos melhores em campo, conquistando assim o seu primeiro título. E vimos também que ele foi apresentado no Real Madrid, olha só até onde o nosso craque está chegando. E aí, o que será que nos espera nesse episódio, galerinha? Então já deixa aquele likezinho que ajuda muito o canal e a melhor forma de divulgação que nós temos. E se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo de The Journey rumo ao Estrelato aqui no canal Presente Interativo. Eu sou o Nandão, sejam bem-vindos ao nosso multicanal. Fiquem agora com o episódio 3. Chegamos. O destino te espera. Um sonho muito alto. Alex, fala comigo. Dois anos atrás, eu era um moleque sem contrato. Agora, tem gente falando que eu sou o próximo Ronaldo. Parece mentira, saca? Alex, você é o craque da vez. Mano, está tudo acontecendo tão rápido. Pensa em como você encarou a coletiva de imprensa. Você mostrou profissionalismo, maturidade. Você já impressionou o Mellinger antes mesmo do primeiro trino. Você só tem que entrar em campo e fazer o que você sabe fazer. Precisamos voltar a vencer a La Liga. E na Champions League, precisamos provar de novo. Porque somos o maior clube da história da competição. É importante começar bem nos dois campeonatos. Então vamos trabalhar. Sou o Anton. Bem-vindo ao time. Valeu, mano. E eu sou o Joe. Muito prazer. Alex, eles vão trabalhar com você. Legal. Para ser sincero, ainda estou tentando acreditar. Eu estou aqui mesmo. Estamos aqui para isso. Para te ensinar o que é jogar no Real Madrid. Vamos começar com um contra o outro. O Antoine e o Joe vão ficar um de cada lado. Você vai jogar um tempo em cada time. Beleza? Vamos lá. 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 Boa noite. 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 Amém. Amém. Alex, vamos. Deixa pra lá. Quem está chegando, vai para o meio. Ah, qual é? Essas são as regras. Há, há, há. Há, há, há. Há, há, há. Pasa, Pasa, hein? Pasa, Pasa, hein? Então, rapaziada, esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele monte de like, se inscreve aí, caso você ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que estará surgindo aqui no nosso canal e compartilhe para todo mundo que você conhece, porque nós queremos chegar bem longe aqui ainda, beleza? Então, vejo vocês no próximo episódio e aquele abraço, galerinha! Valeu!